Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mas chegando para trazer mais vídeo localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Valdo Nauflágio Para a data de hoje, mano, eu estou gravando esse vídeo aqui Tá, pela parte da manhã do dia 29 de agosto Estamos chegando aqui para mais uma localização E já estamos aqui na primeira localização do primeiro traficante Para você estar vendendo seus produtos, hein? Você gosta de vender seus produtos para o traficante? Galera, eu fiz uma pesquisa rápida aqui E não está compensando vender para os traficantes essa semana, galera Porque está com bônus nas vendas do Motoclube, tá? Mas mesmo se você quer completar e quer vender aqui para os traficantes Essa aqui é a primeira localização do primeiro traficante, tá? Esse aqui é o primeiro, ó Esse carinha que está aqui, motoqueirizão aqui Só você chegar aqui e vender seus produtos para ele, beleza? Essa aqui é a primeira localização, galerinha, tá? Está localizada aqui em Deserro de Gran Senhora Próxima aqui é o presídio, tá? Próxima aqui a essa oficina aqui, tá? De moto E já vamos aí para a segunda localização já rapidão E depois aí dessas localizações a gente vai trazer a gambãe também para você Beleza? Então já deixa o likezão e simbora E a segunda localização, galera, está aqui Está em West Onewood, tá? Aqui nesse estacionamento Se você entrar aqui, ó Atrás aqui dessa casa Bem aqui você vai estar encontrando esse carinha que está aqui Tá? É o segundo traficante aqui, ó Só você chegar e falar com ele para você estar vendendo seus produtos, beleza? A localização desse aqui, mano, né? Está bem aqui, ó Está em West Onewood Aqui, bem aqui nesse local Assiste o vídeo todo, mano Só para dar essa força aí para nós também Compartilha aí nos grupos que você tiver grupo E bora aí, então, agora atrás do terceiro traficante Já o terceiro traficante, galerinha, está aqui no pier Então você vai ter que chegar aqui Aqui, ó Do lado disso aqui, ó The Sea World Souvenirs Só você entrar aqui Está aqui atrás dessa lixeira aqui, ó É aquele mano que está aqui, ó Você vai chegar aqui e vai estar vendendo seus produtos também para ele, tá? E já vamos lá na Ganvan, galera Lembrando que a Ganvan troca de localização todos os dias Se não estiver nessa localização, galera É só você assistir o último vídeo que eu postei Que com certeza vai estar lá, beleza? Então bora lá para a Ganvan Beleza, galerinha A Ganvan, ela vai estar localizada bem aqui Tá? Aqui nesse estacionamento Você viu que eu cheguei aqui, ó E não está aqui presente O que você vai fazer? Caso você chegue Aconteça isso também De você chegar aqui E ela não estiver ali, tá? Ela tem que aparecer bem ali naquele estacionamento Se ela não aparecer Você vai lá na localização de ontem, tá? No último vídeo, tá aí Ou você pode simplesmente fazer aqui, ó GTA Online Você vem aqui, ó Encontrar a nova sessão Beleza? É a sessão apenas por convite Que é mais fácil E entra mais rápido Do que se você colocar a sessão online Ou sessão por comando, tal Sessão por convite é mais rápida e mais prática Aí você vai chegar aqui, ó E pronto Ela vai aparecer ali, ó Viu? Prontinho Apareceu aqui, ó Essa aqui é a Ganvan da data de hoje Já o baú do naufrágio, galerinha Vai estar localizado aqui atrás do Ford Zancudo, tá? Estou bem aqui atrás do Ford Zancudo O Zancudo tá aqui Você vem por aqui, ó Entra aqui nesse riozinho Ou pode vir aqui por beirando aqui Ford Zancudo, né? Chegando bem aqui, ó Bem aqui nesse local tem um pier, tá? E é aqui que vai estar localizado É o voo do naufrágio Vamos lá Lembrando que são 25 mil dólares Que você ganha Por cada baú que você coleta Além de 2 mil RP Se você coletar 7 baúes do naufrágio Você vai estar ganhando Desbloqueando aí o traje da fronteira, tá? Eu já vou estar mostrando qual que é o traje da fronteira Ó, esse aqui é o baú, tá? O baú do naufrágio Você está desbloqueando aí o traje da fronteira O traje da fronteira, galera Muita gente tem dúvida de qual que é É esse traje aqui Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Deixa eu achar aqui Deixa eu ver que está o meu aqui Eu tenho ele salvo já aqui, ó The Frontier Esse aqui é o traje que você vai estar coletando aqui, ó Nesse baúzinho aqui, ó Deixa eu só tentar entrar aqui no local Que legal, ó Esse aqui é o baú, tá? Ó, esse aqui é o baúzinho E aí você desbloqueia esse traje aqui, tá? Quando você coletar 7 consecutivos, tá? Você tem que desbloquear com 7 Aí você desbloqueia ele Pra você equipar esse traje aqui É só você ir em qualquer loja de roupa que tenha guarda-roupa Ou no seu apartamento, beleza? Bem, galera Então essas são as localizações diárias de hoje Espero que você tenha gostado Deixa aquele likezão pra fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Fui, galera